E a jornalista Lorena Ribeiro que investiga o desvio de recursos das obras da estação de captação do Lago Paranuá. Ela que não mede esforços pela busca pela verdade. A gente trabalha muito mais do que a maioria pode imaginar pra chegar. Boa tarde, Brasília. Como você já sabe, esse é o único programa da televisão que tem o compromisso de te contar tudo. Fica atento. O empresário e ex-deputado Estevão Antunes, o da direita é o que falou que não conhece. Essa jornalista tá à procura de fama. Eu só tô insistindo nessa história. Veja bem, estão sofrendo com a falta de água. Conhece a mulher? A culpa pela crise e ele está em algo que não se dá a pena. Me ajuda, papai. Tô sofrendo uma puta pressão por causa do Estevão Antunes. Ixi, não é pra esse safado ficar comprando todo mundo que eu vou me vender, não. Lorena, você não pode alegar a autonomia que vai me prejudicar. E aí, mexicano? Tá sumido, velho? Se eu te lê, não. A Luísa está protegida e a Glaucia conseguiu mandar a criança para o pai biológico. Obrigado, velho. O pai da Yasmin entrou pro pedido de guarda. Ele alega que a sua carga horária é muito puxada e a Yasmin é criada pela avó. Segundo o Miquel, tribunal é mais justo.